Chega pesado quando ele viu o jeito que o Gabriel deu o carrinho. Veio o cruzamento pra área, subiu um jogo, toque de cabeça na trave! Agora o Corinthians vai tentando ficar confortável, ele numa boa jogada do Marcião. Entrou na área, rolou pro chute que vai pro gol! Gol! Gol, Michael! Gol do Corinthians! E pra tirar conforto de adversário, às vezes não é só troca de passes rápidas, é uma arrancada assim, ó. E ele foi pra área e já tinha agora há pouco feito uma jogada parecida. Ameaça cruzar e dar um bom corte. Boa jogada do Marcião, rolou a bola e ela foi. Ganhou a dividida o argentino, o Orbán, rolou, bola no meio, chute perigoso. E vem aí o time do Corinthians com o Rodriguinho, começou a aparecer um pouco mais na partida. Tocou boa bola pro Wagner, cruzamento do Romero, bateu pro gol! E ela passa com muito perigo do lado direito do goleiro Mussu. O Corinthians tá chegando no fundo do campo e não tá rifando a bola pro alto. Ele tá vendo o posicionamento daqueles que chegam por trás e tão fazendo passe. Aí o Fagner, cruzamento feito na entrada na área, grande bola do Rodriguinho! Bateu, teve desvio, machucado no goleiro, foi pra bola e o Corinthians ganha esse campeio. É, achou caminho pra jogar. Esse tipo de cruzamento é bacana, não é aquele cruzamento lá pro alto, pro Jô brigar lá, do jeito que tiver que brigar. Essa vem e tinha endereço, hein? A palavra de ordem do time argentino. Bom, o giro, chute pro gol, o Cátio pega! Vem aí o time do Corinthians, bola do Romero lá dentro da área, cabeçada, espetacular o goleiro! E esse cruzamento do Romero já é um cruzamento passe. Ele fica com a cabeça meio baixa, bastante tempo, mas de vez em quando ele dá uma olhadinha e essa ele deu o cruzamento. Vem aí o time argentino, Lisandro Lopes bateu pro gol! O Cátio pegou, no garante acelerou, chutou pro gol! Pegou, largou o goleiro, foi buscado a sequência! Pegou, largou o goleiro, foi buscado a sequência!